Fala aí pessoal, tudo bem? Vim fazer um convite aqui especial para vocês, tá? E também mostrar todos os passos para que você possa enviar a sua proposta de projeto e também concorrer aí a uma Franzininho Wi-Fi, tá? Para quem vem acompanhando aí, a gente fez um lote especial para o evento, tá? E você vai poder aí concorrer, né? Enviando uma proposta de projeto a ter aí uma versão da Franzininho Wi-Fi Developer Edition, né? Então a versão que a gente vem trabalhando aí para desenvolver no projeto Franzininho e você pode agora na jornada do desenvolvimento concorrer a uma placa enviando o projeto, tá? Então a gente está bem feliz aí com essa ação, tá? Que é em parceria aí com a Mouser, com o Instituto Newton Sebraga, Embarcados e Franzininho, tá? A gente vem aí promovendo essa ação aí e promete ser um evento muito bacana. Além da placa, né? Nós vamos ter uma semana inteira, né? De hands-on para a gente entender o que a gente pode fazer aí de projetos com a placa, né? Eu vou focar bastante no hands-on explicando o SPIDF, então uma plataforma aí profissional para você desenvolver projetos, mas a Franzininho Wi-Fi, ela tem suporte também a CircuitPython, Arduino e de outras plataformas aí bem interessantes. Então vamos ali para o meu computador, eu vou mostrar todos os passos, né? Para quem quer participar do hands-on, então o primeiro passo aí é participar do hands-on, mesmo sem a placa você vai absorver o conteúdo, tá? Então faça a inscrição e para quem quer concorrer aí a 50 placas que a gente vai dar aí para os 50 melhores projetos, eu vou mostrar ali como que submete o projeto, tá joia? Então vamos lá para o meu PC que eu mostro já já, o passo é bem simples, venha participar dessa iniciativa que é muito bacana. Maravilha! Então estamos aqui no site, com o post aberto, Jornada do Desenvolvimento Mouser Electronics. Nós temos aqui a explicação do evento, nós já fizemos a primeira etapa, tá? Então o foco agora é a segunda etapa, você pode ter acesso, se você não participou, tem aqui todos os vídeos gravados aqui da primeira etapa, mas o nosso foco agora é a segunda etapa, tá? Então vamos aqui na segunda etapa, nós temos aqui a explicação, né? Nós vamos ter dois hands-ons, tá? Franzininho Wi-Fi e Edukit RedFox, tá? Então aqui tem uma imagem, né, que a gente pode até ver essa imagem aqui com mais detalhes, onde explica, né? Então nós temos aí as inscrições até o dia 30, tá? Então você vai ter que se inscrever no Simpla para participar do hands-on e submeter até o dia 30 o seu projeto para participar ali do concurso cultural, onde você pode ganhar placa Franzininho Wi-Fi ou também a RedFox, tá? Então são dois hands-ons, duas placas, você tem possibilidade de participar dos dois, tá joia? E aí, em setembro nós vamos enviar as placas e aí no dia 27 nós começamos o hands-on online com Edukit RedFox, tá? Então uma placa voltada para a comunicação, é Sigfox. E aí no dia 4 do 10 nós começamos o hands-on com a Franzininho Wi-Fi, tá? Aqui quem vai fazer o hands-on do Edukit RedFox é o pessoal do Newton Sebraga e o hands-on aqui do Franzininho Wi-Fi seramos nós do Embarcados e Franzininho, tá joia? Então você tem que seguir essas datas para poder participar, tá? Eu vou mostrar aí todos os detalhes de submissão. E aí nós temos ainda, né, para quem continuar os projetos, né? Então fica o incentivo para que você envia a proposta, continue o projeto e aí você envia a documentação do que você desenvolveu, né, com a placa e depois nós vamos avaliar e publicar em janeiro os melhores projetos. Os melhores projetos vão ganhar prêmios interessantes e ainda os projetos serão publicados, né? Os dois melhores projetos, um com a Franzininho Wi-Fi e o outro com Edukit RedFox terão aí publicações realizadas na revista do Newton Sebraga, tá? Então, muito bacana essa iniciativa. Beleza? Então, tá aqui, né? O primeiro passo que você tem que fazer é ir na inscrição lá no Simpla. Então, tem aqui a inscrição, tá vendo, ó? Inscrição através do Simpla. Você clica aqui, vai abrir a página do evento lá no Simpla, tá? Então, é aqui que a gente faz a inscrição. Como a gente está trabalhando ali, né, a Mouser está, né, sendo aí, né, o que está trazendo esse evento. Nós do Embarcados, Instituto Newton Sebraga, estamos sendo os apoiadores aí, né, na realização do evento, né, nós vamos concentrar em um local só, tá? Então, mesmo que você encontre esse mesmo post lá no Newton, vai direcionar para o mesmo local e vice-versa, tá? Então, aqui nós temos a explicação. Eles já, né, se simplificaram aqui. Você tem um link aqui para assistir o que aconteceu na primeira etapa. E aqui é a mesma explicação que a gente tem lá no site do Embarcados, mostrando aqui a segunda etapa. Beleza, vamos supor, né, que você escolheu para participar aí do hands-on, da Franzininho Wi-Fi, e depois também você quer submeter a um projeto. Então, você vai vir aqui, hands-on Franzininho, tá? E aí, você vai continuar. Escolhe aqui a quantidade de ingressos que você quer, né, geralmente a gente escolhe um. Aqui você vai preencher com as suas informações, tá? Então, eu vou preencher com as minhas informações, Fábio Souza, o meu e-mail do Embarcados, beleza? Vou aceitar aqui os termos acima para que eu possa participar. Então, nada mais é do que adicionar o meu e-mail aqui para participar do evento. E aí, vou pegar aqui o meu ingresso, beleza? Vai ser direcionado aqui para a minha informação que está aqui, beleza? Vou finalizar, beleza? Vai finalizar. Ele vai gerar aqui um ingresso para mim, beleza? Então, nós temos que ver esse ingresso. Você pode ver ele aqui no seu próprio, na sua própria conta no Simpla, ou ir lá no seu e-mail, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no meu e-mail aqui, já volto, tá? Não vou abrir aqui o meu e-mail para todo mundo ver, mas eu já volto aqui com a mensagem do ingresso ali para a gente ver quais são os próximos passos. Maravilha! Consegui abrir o meu e-mail aqui separado, né, numa janela. Então, nós temos aqui a mensagem do ingresso, tá? Então, nós temos aqui o número do pedido, nós temos aqui, né, o jornal do desenvolvimento, tá? Organizado por tal, atas, datas aqui e tal, evento online. E aqui a mensagem da organização. Então, a primeira etapa já foi realizada, você tem acesso aqui, né, como a gente já falou. E agora aqui é a segunda etapa, certo? Então, essa segunda etapa, né, você já fez inscrição, você vai ter acesso ao hands-on, certo? Só que se você quiser participar agora, né, do concurso cultural e aí concorrer às placas, você vai precisar ler o regulamento, tá? Então, vamos aqui abrir o regulamento em outra página. E aí, ver, né, se você está de acordo com tudo que está aqui no regulamento, né, não tem nada muito burocrático, tá? Tem alguns detalhes, né, menores de 18 anos, vai precisar de um responsável, o que mais? Tem alguns detalhes aqui, né, de pessoas que vão, né, tem que estar morando no Brasil, beleza? Aí a gente tem aqui inscrição no Simpla, e aí sim a gente tem aqui o acesso aos formulários, tá? Então, são dois formulários, um para a Frasininha Wi-Fi, outro para o Edukit Redfox, certo? Então, se você quer trabalhar com a Frasininha Wi-Fi, ou seja, você quer enviar uma proposta de projetos com a Frasininha Wi-Fi, você vai clicar nesse primeiro link aqui, certo? Então, vamos clicar aqui no primeiro link. Se você quiser trabalhar com o Redfox, clicar aqui no segundo link. Maravilha! Então, abriu aqui, né, o formulário para a submissão do meu projeto, tá? Então, aqui tem os detalhes, beleza? Agora, né, tem aqui o meu e-mail também. Eu vou colocar aqui o meu nome como responsável do projeto. Então, por exemplo, se você for menor, aí você vai ter que ter uma pessoa responsável, tá? E aí, no caso, essa pessoa responsável que vai ter o nome aqui completo, tá joia? Número do ingresso. Então, você vai ir lá naquele seu e-mail que você recebeu, né, a pessoa responsável. Vai pegar esse número do ingresso aqui e vai colocar ele aqui. Só para ter esse link para, né, confirmar que a pessoa se inscreveu no evento. Enfim, essa é uma regra ali do regulamento. Co-autor. Então, vamos supor, né, que eu tenho aí os co-autores do projeto. Então, Thiago Lima. Vou colocar aqui também a Diana Santos. Beleza. É... Título do projeto. Controle inteligente. Tá? Aqui é só um... Um projeto fictício para a gente simular aqui. Descrição. Então, esse projeto... Opa! Tem como objetivo... Fazer um controle inteligente para... Blá, 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 tá? Então, você vai fazer. Objetivos. Desenvolver um controlador inteligente... É... Vou colocar aqui. Desenvolver software para controlador. Desenvolver aplicação para smartphone. Fone. Tá? É só uma ideia, tá, pessoal? Recursos utilizados. Vou usar a Franzininho. Vou usar a Franzininho Wi-Fi. Vou usar aqui... Sensor de temperatura. X, Y, Z, não sei qual que é. Vou usar aqui um sensor de pressão. Vou usar aqui um... Vamos colocar um acelerômetro. Tá? Enfim, aí... Vamos usar aqui também... Smartphone. Só uma ideia. E aí, vamos supor que você tem um diagrama de blocos funcional. Eu acho que é legal você colocar essa informação... Para que, na hora que forem avaliar, né... Ter uma ideia geral aí do que você quer fazer com esse projeto, tá? Então, o diagrama de blocos... Ou até mesmo o fluxograma. Alguma coisa para mostrar melhor. Porque, às vezes, a gente... Né... Colocar aqui um resumo. A gente, né... Às vezes, não entende muito bem. E aí, com o diagrama vai ficar muito fácil. Então, você adiciona aqui o... O arquivo, né... Pode ser PDF, pode ser imagem... Enfim, o que você achar melhor. Deixa eu pegar aqui uma imagem no meu computador. Vou colocar ela aqui... Para a gente... Simular, né... Então, deixa eu pegar a imagem aqui... Presuminho Wi-Fi. Beleza. Vou fazer o upload... Dessa imagem. Ela vai estar aqui. Beleza. E aí, né... Aqui, como a gente já leu o regulamento, estamos de acordo. Vou fazer aqui, né... Aceito. E aí, vou submeter esse projeto. Beleza. Submeter esse projeto. É só aguardar agora a apuração no dia 4 de setembro. Beleza. Vamos só dar uma repassada aqui. Como vai ser a seleção. Então, serão feitas aí as avaliações, né... E aí, gente... O pessoal ali do board que está fazendo essa avaliação vai verificar os pontos ali. E aí, as 50 melhores ideias com a franzininha Wi-Fi. E as 50 melhores ideias para Edukit Redfox vão ser anunciadas e vão receber as placas, tá? Então, tá aqui. O hands-on, né... Vai ser no formato online, tá? Então, você vai receber um link para acessar esse hands-on. E aí, vai ter ali todos os detalhes ali de como, né... No caso, focando na placa. Mas não limitado a ela. Você pode aproveitar esse conteúdo, certo? E aí, nós vamos ter aí hands-ons de 7 horas de duração, certo? Nós vamos ter aí também, né... A comunidade franzininha vai estar disponível para todo mundo, né... E o pessoal do Newton também vai ter um local aí para tirar dúvidas. Beleza? Então, tem mais detalhes aqui. As datas, né... Que são importantes. Então, essas datas aqui... É importante que você fique atento para que você participe aí... E consiga enviar nas datas, porque senão vai fechar e você não consegue. Aí, beleza. Você submeteu? É só esperar aí... É... Né... Que a sua proposta seja avaliada. Que você possa receber aí uma franzininha Wi-Fi ou um do kit RedFox. E aí, participar do... Do hands-on. E depois, quem está com a placa na mão, né... Vai poder ainda submeter o projeto que fez com a placa. E aí, pode ainda concorrer a prêmios, né... Deixa eu só dar uma olhada aqui em relação aos prêmios. Eu acho que aqui... Deixa eu ver se foi definidos os prêmios. Ainda não foi definido. É... Prêmios a definir, tá? Então, a princípio serão algum dispositivo eletrônico, né... Vamos ver ainda. Nós vamos anunciar. Mas antes lá do... Da submissão, das propostas, a gente vai anunciar quais serão os prêmios. Mas também terão aqui outro prêmio, que é a divulgação na revista INCP. Certo? Então, vai ser uma jornada muito bacana, muito legal. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Pode chamar o pessoal aí da organização. Pode ir lá na comunidade franzininho, tá? Pegue os links aqui embaixo, tá? No... Neste vídeo tem os links ali já pra você chegar aqui onde eu cheguei. Siga os passos ali certinho, como eu fiz, tá? Submeta o projeto e venha participar. Porque eu tenho aqui em mãos 50 placas franzininho Wi-Fi, tá? Que chegaram. Inclusive, se você não viu o unboxing, eu recomendo que você dê uma olhada. Porque o unboxing tá muito bacana. Eu mostro aí como a placa chegou aqui, né? As 50 placas chegaram. E vai ser uma jornada bem interessante. A gente vai aprender como usar o S32-S2, usando o IDF. E aí, espero que você aplique o projeto aí de uma forma bem bacana. Beleza? Então, espero você. E mande uma proposta de projeto aí. Vamos fazer aí algo bem bacana, né? Aí nessa jornada. Que vai acontecer, né? Já tá acontecendo. Mas a gente tem aí um movimento aí de agosto até outubro. Vai ser muito bacana. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.